Música Diretora, a escola técnico-vocacional também preocupa o falta de facilidade e prática nem para estudantes ira. Más que a escola nejari e retina em Rio de Janeiro, Rua, Sanlú, Ressin, Hitu, o departamento todo a nessa informática, comércio, no pescas, mas durante a escola refere, se dá o que a facilidade nem é suficiente onde facilita o estudante a atual prática. Além de facilidade, a escola refere-nos enfrenta problema lá e a professora atuando em matéria em inglês no português. Também é a âmbito visita o secretário-estado do ensino secundário-geral no ensino secundário-técnico-vocacional Domingos Lopes Lemos e a escola refere-nos, diretora da escola russo-ministério da Educação, a total consideração da preocupação, né? Com a presença da excelência, que recrutam o professor Fung no ano de 2024, para ter uma prioridade que eu conheço a língua inglesa e a língua portuguesa, pelo menos na rua e na escola. Eu sou o professor de inglês e português, mas a informática é assim, eu sou o desafio durante duranteendar os anos. Eu sou o professor brasileiro. Eu sou o professor de inglês, eei de informática, eei de se fazer atenção, eei de técnico. Eu sou o professor do inglês e o professor, nós estávamos com a départementom de informática. O resto, nós estamos nos apoios, nós fizemos provar provasão de literária, na específico da relevantação de informática. Firmem material prática. 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 Firmem material prática.